Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um vlog de um dia comigo. Vou sair pra rua pra resolver algumas coisas. É provável que eu passe no pronto-socorro do hospital, porque eu tô com muita dor nas costas. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu passei uns dois ou três meses, acho que foram dois meses, afastada da academia por conta da minha coluna. Porque eu tenho um problema na coluna que eu não sei o que é, mas ela simplesmente dói horrores. E aí, dessa vez, eu fiquei completamente travada. Enfim, só sei que essa semana ela ficou doendo de novo. E agora eu vou ter que dar um pulo no pronto-socorro, porque eu quero fazer um exame, quero fazer uma tomografia, um raio-x, qualquer coisa. Quero que alguém me diga que não tem nada demais na minha coluna, que é só uma dor mesmo, sabe? Enfim. Aí eu preciso resolver algumas coisas da loja e na rua também. Tenho que fazer algumas coisinhas pessoais. E eu preciso comprar um aparadorzinho, que é pra colocar coisas de banheiro. Eu fui numa loja esses dias e eu vi, me arrependi de não ter comprado, porque o meu banheiro, ele está sem armário. E aí, acaba que as minhas coisas ficam tudo em cima da pia muito zoneada, gente. Então eu preciso desse aparadorzinho pra colocar no banheiro. Vou atrás disso também. Não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui tá um absurdo de calor, gente. Tá insuportável. Ontem eu passei a tarde inteira na casa dos meus pais, e a gente fez churrasquinho, usou piscina e tal, e eu cheguei em casa morta. E o calor tava insuportável. Tô na van, vim buscar coisa pra cama, né? Olha que lindo isso, gente. Eu achei maravilhoso, é bem grandão. Eu tenho um desse de azeite, mas não tenho de óleo. Tô pensando em levar um desse pra óleo. Aí eu vim atrás disso daqui, ó. Os cinza eu acho que eu não tenho. Se bem que todos que eu tenho lá eu tenho que trocar, porque eles já pegaram bolinha, já desfiaram. Um ano de uso tá bom, né? Um ano e meio. Então acho que eu vou pegar desse na cor cinza, porque minha cama tá cinza agora. Depois eu pego das outras cores. Gente, acabei de chegar em casa, e eu tô derretendo aqui. Vou até abrir a janela. E tá chovendo lá fora. Foi a cota de eu chegar em casa, e começou a chover. E olha que coisa linda. Minha mãe comprou pra ela essa almofada. E eu já falei que queria pra mim. E aí ela me deu. E ela me deu, gente. Olha que linda. Eu amei. Enfim, passei na casa dos meus pais, e também peguei o meu criado mundo que tava lá, né? Agora, ele já tá aqui. Eu vou dar uma limpadinha nele. E vou ajeitar lá no quarto. E... Vou mostrar ele pra vocês. Então aqui tá o criado mudo. Eu vou dar uma limpada nele, posicionar ele do lado da cama. Agora sentei pra almoçar. Fiz uma saladinha com macarrão, um franguinho assado. Vocês sabem que eu tô refém da air fryer, né? E sentei aqui pra ver um pouquinho da minha série. Aí vou almoçar, e depois vou arrumar lá o banheiro com as coisinhas novas que eu comprei. E trabalhar. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na rua hoje. Eu saí pra resolver umas coisas e aproveitei pra comprar essa prateleira aqui, modulada, pra colocar no meu banheiro. Que eu falei pra vocês que eu tava sem armário e não tinha onde colocar as minhas coisas, né? Então peguei ela. Aí também peguei umas coisinhas de organização pra colocar meus potes. Vai ficar tudo à mostra. Na minha loja, eu peguei isso daqui, que é um potinho que vem com chiclete, mas ele é de band-aid, tá vendo? Eu achei que vai ficar bonitinho pra organizar meus band-aid. Porque fica naquela caixinha de papelão e eu não gosto. Então eu vou colocar aqui. Tive essa brilhante ideia. Eu vou tirar o chicletinho de dentro e vou usar o potinho. E lá na van, eu fui comprar esses porta-travesseiros aqui, que é aquele que eu deixo na parte de trás da cama. E como eu tô com a cama cinza, eu acabei pegando esse cinza mesmo. Aí eu queria uma mantinha de microfibra pra colocar em cima do edredom, mas acabei não achando o que eu queria. Tava muito cara. Ela tava 140 reais e quando eu comprei, ela tava 60. Então assim, é uma diferença muito grande. E aí essa é a atual situação do meu banheiro. Tá vendo? Não tem lugar pra guardar, porque esses armários aqui, eles vão sair daqui porque eles estão muito estufados por dentro, não tem como usar. Então eu vou trocar eles até trocar, eu preciso de uma solução, de um lugar pra colocar todas essas coisas que eu uso todos os dias e não tem, né gente? Então eu comprei aquela prateleirinha, eu vou colocar ela neste cantinho aqui. Não é exatamente o que eu tava querendo. Ele fica com isso aqui meio tortinho, tá vendo? e ele é meio bando assim, não tem o material muito bom. mas eu tô achando que vai quebrar meu galho por enquanto. Então, é isso. Ó, eu achei até que ficou bom, vai. Vamos dar um crédito pra esse carrinho aqui. Coloquei papel higiênico aqui embaixo, minha chapinha. aqui tem bastante coisa reserva nessas duas caixinhas. Aqui também, nesse potinho, eu coloquei umas coisas aleatórias, uns produtos aleatórios. Acabei não usando os organizadores de acrílico que eu comprei, mas tudo bem, eu posso lá trocar depois. Ou uso pra outra coisa, né? Porque o organizador é uma coisa que eu tenho, viu gente? Nossa. Enfim. Aí aqui deixei minhas maquiagens, escova de cabelo, pincel. Aqui tem uma máscara de argila verde e solução fisiológica que eu uso pra fazer a máscara. E é isso. Aqui ficou assim, achei que ficou ótimo. Aí aqui eu dei uma organizada também. Deixei uma bandejinha com os produtinhos que eu uso mais no dia a dia. Aqui é o godão pra demaquilante, cotonete. Aqui ficou escova, sabonete. E agora eu preciso de um trem pra pendurar isso aqui, né? Vou pendurar aqui do ladinho. E ficou bem organizado. Eu comprei na Shopee uma bandeja preta pra colocar aqui também. Aí eu acho que eu vou passar essas coisas daqui pra cá depois. Que é uma bandejinha vazada. Vamos ver. Mas a missão de organizar o banheiro tá comprida. Agora eu vou ver se eu troco as outras caixinhas depois que eu comprei. Que sobraram. E vou lá em cima agora colocar o porta-travesseiro. E depois eu tô querendo organizar aquele quarto que tá aquela bagunça, sabe? Decoração de Natal, essas coisas. Não sei se eu tenho um pique pra isso. Ainda tenho que mandar os orçamentos da loja hoje. que tá muito calor. Ó, esse é o porão que tem aqui. Que, inclusive, eu pedi pro pintor nem mexer nele. E eu acabei me arrependendo. Porque ele tá todo feiozinho, tá vendo? Não sei se depois eu chamo ele pra dar uma pintada nas paredes, dar uma ajeitada nessa parede. Acho que sim, porque eu pretendo fazer uma dispensa de produto de limpeza e organização aqui, sabe? Por exemplo, os meus produtos de limpeza, eles ficaram aqui dentro de caixa. Aí eu quero colocar um armarinho aqui pra poder organizar eles. Pendurar vassoura, rodo. E aí eu vou dar uma ajeitada aqui depois. E esses boiserris eu vou passar eles lá pra cozinha. Ó, vou tirar essas daqui. Que são brancas, mas elas já estão bem fiozinhas. E vou trocar por aquelas. Muito melhor, meninas! Nem parece o mesmo quarto. Coloquei o criado mudo, a mesinha de cabeceira que veio lá da casa dos meus pais. Aí botei um vasinho e uma velhinha aqui. Troquei o suporte do travesseiro, a capa do travesseiro lá de trás. Combinou certinho com as almofadas e com o meu edredom. E aí pra próxima cama a gente vê o que faz, né? Porque eu não sou nada boa em cama posta, gente. Mas tá quebrando um galho. Aí eu preciso ver o que que eu vou fazer nessa parede porque ela tá muito peladinha e preciso criar vergonha na minha cara e pedir pra instalarem pra mim a minha cortina. Eu tenho a cortina já, falta comprar o varão e instalar ele. E eu preciso urgentemente dessa cortina aqui nessa janela porque vocês estão vendo que não tem nada lá fora. Mas também ela fica toda abertona, né? E é isso, gente. Ficou assim tão melhor do que tava antes, né? Estamos evoluindo. O quarto que eu falei pra vocês que eu queria ajeitar é esse daqui. Eu tenho que colocar meus sapatos dentro do armário, ajeitar documentos e essas coisinhas aqui que são coisas de papelaria e decoração de natal vermelha que eu tenho que guardar. Eu vou aproveitar que eu tô no pique da organização e vou ajeitar esse quarto senão eu não faço mais isso. Pronto, gente. Dei uma ajeitada mais ou menos na bagunça que ficava aqui. Agora li a caixa da minha árvore que eu vou jogar lá fora porque eu vou comprar uma capa pra colocar ela depois. E os meus sapatos eu acabei de perceber que eles não vão caber no espaço que eu tenho. Então eu preciso de uma sapateira. Aqui as caixas com a decoração de natal ficou assim. Eu tenho que levar essa roupa de cama lá pra cima. E aqui vai ficar mais a baguncinha mesmo. São quase 10 horas da noite e eu resolvi vir no mercado comprar um vino. E aí acho que eu quero um docinho. Mas eu sempre fico nessa de não saber qual doce que eu quero comer. gente. Não sei se eu quero um biscoitinho. Não sei. Acabei de chegar do mercado fui buscar um docinho e acabei pegando um vinho. E aí gente eu tô muito triste porque o vinho que eu costumo tomar o Naturelli nesse mercado perto da minha casa ele tá custando 90 reais. E assim é um luxo que eu me permito ter. Mas dessa vez eu não me permiti. Aí peguei esse daqui que era uma opção mais baratinha. Espero que ele seja bom. agora que eu fui ver gente não é um vinho é um vinho frisante e ele é mais eficaz. Só que ele é docinho do jeito que eu gosto e eu gostei. Vou colocar ele na geladeira que deve ficar melhor. E aí gente é isso. A gente não tem paladar sofisticado pra vinho. É isso. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.